O Meia Rodrigo Nestor fez exames na última segunda-feira que descartaram uma lesão em sua coxa. O Meia Rodrigo Nestor, que não tem lesão, havia sido substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o Vasco com dores na coxa direita. Os exames da última segunda descartaram uma possível lesão e deixa o jogador em apenas observação. A situação do jogador será avaliada dia a dia até a partida contra o Criciúma na quinta-feira. O jogador que passou por uma cirurgia para a correção do menisco e do ligamento colateral medial do joelho esquerdo em novembro do ano passado. Depois de seis meses, ele voltou a ser relacionado em abril deste ano na Libertadores e depois Copa do Brasil. Nesta temporada, Nestor tem 14 jogos com a camisa de São Paulo, com um gol e duas assistências. O presidente do São Paulo e atual chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América, Júlio Cazares, reconheceu que o São Paulo teve uma péssima atuação na derrota para o Vasco por 4x1. Em entrevista ao All Sport, o mandatário afirmou que, apesar do resultado, o técnico Zubildia segue com o total apoio do clube. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei assistindo ao jogo contra o Cuiabá. Já foi uma derrota. Agora, essa derrota ruim contra o Vasco pelo placar e pela postura. Todos nós esperamos reverter isso. Não foi bom, foi péssimo. Devemos dar uma resposta já contra o Criciúma? O que eu vejo de notícia que vai ter uma reunião específica. Não, as reuniões, mesmo a distância, eu continuo fazendo com o departamento de futebol, acontece pós-jogo, na vitória ou na derrota. Não no dia do jogo, porque não é bom falar. Avaliamos com a comissão técnica. Fizemos isso. O Zubildia tem total apoio. Tem que trabalhar acreditando nas convicções. Não é fácil aceitar uma derrota dessa, mas estamos trabalhando. Vamos ter outras conversas até o dia do jogo. Disse. Na última segunda-feira, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, a Colômbia venceu o Paraguai por 2-1 e estreou com o pé direito no Grupo D da Copa América. E um dos responsáveis pela vitória colombiana foi, sem dúvidas, Ramos Rodrigues. Meio de São Paulo, o Camisa 10 deu duas assistências para os dois gols da Colômbia. Mas não foi só isso. Ramos também dominou todas as estatísticas de sua seleção no jogo, inclusive sendo eleito o melhor jogador em campo pela organização. Segundo dados, nos 88 minutos em que esteve em campo, o Meia liderou seis diferentes quesitos da Colômbia. Assistências, chances criadas, finalizações, ações com bola, passes recebidos e cruzamentos. Com este desempenho, Ramos já teve um rendimento melhor, inclusive, do que o que tem com a camisa de São Paulo neste ano em assistências. Em 42 minutos, com a camisa da seleção colombiana, o Camisa 10 superou o único passe para gol em oito jogos no ano pelo São Paulo, dado da vitória por 3 a 0 sobre a entre de Limeira pelo Paulistão, onde fez um gol também. Ampliando o maior desempenho geral do Meia no Morumbis, a única vez que deu duas assistências em um mesmo jogo foi diante do Grêmio no ano passado pelo Brasileirão.